O primeiro quadro é complete a frase, tá bom? E a primeira pergunta é Copywriting não está saturado no Brasil, por quê? Caraca, velho, do nada Ah, porque Ninguém sabe o que fazer, tá só começando Ah, então beleza Copywriting descomplicado é? Como assim? Como que é descomplicar copy no Brasil? Por que que copywriting é descomplicado? Não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pensa Caraca, velho Vocês e seus alunos pensam fora da caixa, vai Tá, repete, vamos lá Eu vou completar agora, vai Copywriting descomplicado é? Descomplicado Não, você pode explicar Você pode justificar Não, é descomplicado porque É muito menos complicado do que parece ser Só que as pessoas estão acostumadas As pessoas estão dificultando as coisas E aí parece que é mais difícil Entendi E se você quiser aprender descomplicado com ele O link está na bio dele, tá bom? Modelos prontos são? Perda de tempo e perda de dinheiro Copy bowl é copy quê? Vende É isso ou aquilo, tá bom? Tá Perpétuo lançamento Lançamento Produto físico ou produto digital? Digital Ser copywriter ou ser professor? Caraca Seus alunos não vão ficar chateados Sinceramente Copywriter Você passa ainda muito tempo escrevendo? Passo Mesmo sendo professor? Mesmo sendo professor Eu sou professor no meu projeto, né? Mas assim, eu escrevo todos os outros que eu tenho na mão Ah, legal Raio X do Copywriter, tá bom? Agora é pra gente conhecer um pouquinho melhor Tá Meu ritual quando eu vou escrever é? Colocar um fone de ouvido E ir pra nave Você escuta o quê quando tá escrevendo? Um monte de coisa Entendi Não consigo definir Ah, legal Eu sou mais produtivo de? E aí você responde com o período De manhã Com certeza Quando eu não estou trabalhando eu gosto de? Sim, gente Bom Eu assisto e vou trabalhando Então acho que não vale essa resposta Pode ser outra coisa Pode ser outra coisa? Sei lá Fazer nada Você gosta do ócio? É Quando eu estou trabalhando eu não gosto o quê? Puts Falem comigo Eu gosto de escrever Aí é o que você mais gosta de escrever em copy O que eu mais gosto de escrever? Uhum Eu adoro escrever vídeo de menos Legal Eu não gosto de escrever? Não tem nada que eu não goste Sinceramente Tranquilo Seu copywriter é? Tá Eu ia ser bem triste Mas eu ia ser diferente É Uma mudança de vida Tá bem Legal E agora a gente vai fazer um copywriter em dica Tá E não precisa ser de copy Tá bom? Um filme? 303 303 Assista Acho que é na Amazon Prime Tá Fala do quê? Ou só assistindo pra saber? É maravilhoso o filme Beleza Vocês vão lembrar de mim Vou colocar na lista Uma série Ah Que mal frase Você fez Ah inclusive tem tatuado né? A gente vai discutir isso no próximo episódio Eu vou estar certo Um livro Um monge executivo Ah muito bom Assiste a peça Um evento ou uma experiência Caraca Um evento ou uma experiência? Sim que você indica pras pessoas Pode ser em Brasília Pode ser fora de Brasília Viajar sozinho É muito bom mesmo Eu faço isso anualmente Nossa Maravilhoso Todo aniversário eu passo viajando Nossa Eu já saio agora Uma das melhores coisas que existem Façam isso mais vezes É uma liberdade né? Nossa Ninguém acha o saco Uma banda ou uma música? Banda ou música? Pode ser no caso um Ou um Um cantor? Pode Na verdade vai ser uma cantora De SJ Ela é fabulosa demais E quem você quer ver no podcast? Quem eu quero ver no podcast? Boa pergunta Eu quero ver Marcos Lutra Vamos entrar em contato com ele Quem sabe em breve ele não está com a gente Obrigada Matheus mais uma vez Eu que agradeço Obrigado E gente eu juro que eu estou de salto Tá bom? Mas ele é muito alto Obrigado Beijos de luz Tchau tchau